Música Um acordo assinado entre os países do Mercosul vai garantir a primeira compra conjunta de medicamentos para hepatite C e AIDS. O objetivo é garantir maior economia na compra desses medicamentos. Isso porque os preços cobrados para o mesmo medicamento podem ser até 5 vezes maiores de um país para o outro. O orçamento aprovado para 2015 prevê 14 bilhões de reais para a compra de medicamentos para o Sistema Único de Saúde, o SUS. De Brasília, Leandro Alarcon.